MÚSICA Para já, para já, pode parar, porque o arco-assistente Bruno Jesus levantou a bandeirola, terá havido fora de jogo de Neiras no momento em que recebeu o passo da Rafa. Muita gente em zona de finalização por parte do Benfica, Diogo Costa saiu para fazer a mancha e depois a bola a sobrar ali para a zona onde surgiu o Rafa e esse remato colocado junto ao posto esquerdo da baliza de Diogo Costa e entretanto subiu a tal bandeirola, interrompendo este lance ofensivo. Luís Cristóvão, Paulo Sérgio, que mostram para já as imagens deste lance deste gole no lado ao Benfica. Vai ser golo, creio eu, porque Fábio Cardoso está com a perna a colocar em jogo David Neiros. É essa a minha leitura do lance, pela repetição, pela imagem que nos é oferecida pela transmissão oficial, mas esperemos pelas linhas. Vamos esperar momento de suspense a Hitchcock aqui no Dragão Rafa. Atirou a contar o arte-assistente Bruno Jesus levantou a bandeirola, mas nesta altura está em ação na cidade do futebol. A equipa de vídeo-arbitragem, que curiosamente não tem nenhum arte-assistente, Diaco Martins e Luís Godinho. Dois árbitros internacionais estão a analisar, estão a passar a pente fino. Esta jogada de contra-ataque do Benfica, já tomou a decisão João Pinheiro e... É golo! Benfica! É golo de Rafa! É golo de Rafa! Gol! Do Benfica! Rafa! Rafa Silva! Não marcava! Há mais de um mês! Desde 18 de setembro! Desde a goleada ao Marítimo por 5 a 0! Tchau! 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 Tchau, tchau.